Hoje eu vou falar sobre a pericardite. A pericardite, ela é muito subdiagnosticada, eu vejo muitos médicos e médicas que não sabem diagnosticar, mas vem comigo que eu vou te ajudar. Olha só, vou desenhar aqui o coração, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Envolvendo o coração, tem uma membrana, um saco, como se fosse uma sacola. Essa sacola, ou saco, ou membrana, chama pericárdio. Geralmente, não tem líquido entre o pericárdio e o coração. E conforme o coração contrai, esse pericárdio desliza, ele vai e volta. Quando essa membrana aqui inflama, a gente tem uma pericardite. A pericardite, ela é aqui, ó, no pericárdio. É uma inflamação do pericárdio. Porém, se essa inflamação for muito grande, ela vai acometer também o miocárdio, que já é o coração. Porém, se inflamar o miocárdio, vai acontecer uma coisa que vai facilitar nosso diagnóstico. Vai ter uma lesão celular. E a gente vai conseguir dosar no sangue periférico do paciente a troponina, que é um marcador de necrose miocárdica. Ou seja, eu sei que é uma miopericardite quando a troponina está positiva. Se a troponina estiver negativa, é só uma pericardite. Tá joia? Por que o paciente tem uma pericardite? 90% dos casos são decorrentes de uma infecção viral. O paciente tem infecção viral, depois de alguns dias, ele tem uma pericardite. Mas pode ser tuberculose, lúpus, tem a pericardite epistenocárdica, mas eu não vou complicar muito, não. 90% dos casos é decorrente de uma infecção viral. Beleza? Tranquilo? Tá joia. O que o paciente vai sentir? O paciente vai vir com uma dor no peito. E geralmente essa dor é pior. Quando ele deita, por quê? Porque quando ele deita, ele pressiona ali o coração pericardite que está inflamado no tórax. Aí vai doer. Quando ele respira também é ruim. Por quê? Porque quando ele respira, o pulmão expande, aperta ali o coração pericárdio, ele vai sentir dor. Então a gente não pode negligenciar dor torácica de pacientes jovens. Porque pode ser uma pericardite. Não quer dizer, ó, que toda dor torácica é infarto. Mas pode ser uma pericardite e é tratado. Como é que a gente trata uma pericardite? A gente trata com AIM, anti-inflamatórios não esteroides. A gente pode tratar, por exemplo, com o ibuprofeno. Mas a gente também pode tratar com AS. E são doses cavalares. E a gente também usa a colchicina. Ela também ajuda. Então é AIM, mas colchicina. Como que eu faço o diagnóstico? Primeiramente a clínica. E esse amigão aqui, ó, o eletro, que a gente tem que saber interpretar, a facilita muito. Esse paciente aqui fui eu que atendi. O outro colega, também cardiologista, olhou esse eletro, achou que estava normal. Então eu chamo a atenção para vocês que é difícil um eletro com pericardite. Se você não estiver atento, se você não tiver um olhar muito cuidadoso, você deixa passar e não trata o paciente adequadamente. Tá joia? Eu lembro de um paciente, quando eu estava na residência, eu era R3 de cardiologia. Ele chamava Gabriel. Ele tinha 15 anos. E ele chegou lá com uma dor torácica muito intensa. E o eletro dele tinha um supra do segmento ST em todas as derivações. Exceto duas. V1 e AVR. Então é um supra de todas as derivações. Ora, Guilherme, o supra do segmento ST, você já deu uma aula antes e você falou que é uma oclusão total da coronária. Tudo bem. O paciente que tem um supra, por exemplo, na parede inferior, na parede anterior e na parede lateral, ele pode estar infartando simultaneamente todas as artérias do coração. Poder ele até pode, mas é muito menos provável. É muito... É assim, na medicina a gente nunca fala nunca, mas assim, é uma coisa muito improvável ele ocluir todas as artérias ao mesmo tempo. Então você tem que pensar em pericardite. Esse eletro aqui é de uma pericardite. O que que ele tem? Eu vou dar um close aqui pra vocês. Mas voltando ao meu garoto aqui de 15 anos. Ele tinha uma dor torácica, ventilatório dependente, ele tinha um supra de todas as derivações e ele foi até pro cateterismo. Fizeram um cateterismo nele lá na residência que eu fazia na Unesp. A troponina dele veio positiva. Se a troponina veio positiva, é uma miopericardite. Ele fez uma miopericardite, ficou com disfunção sistólica, ou seja, morreu uma parte do coração dele, ele ficou com disfunção sistólica, teve que usar beta-bloqueador por um tempo e esse caso me marcou muito. Eu acompanhei ele a internação toda. Mas olha, vamos dar uma olhada aqui nesse eletro aqui. Se a gente olhar esse eletro, tá até aqui no carimbo, eu até apaguei o carimbo do outro médico. Esse eletro aqui é de um médico, de um médico de 61 anos. E esse médico, ele era psiquiatra. Ele chegou pra mim com uma dor torácica, ventilatório dependente. E se você olhar bem aqui, olha, ele tem um supra em D2, ele tem um supra em D3. É discreto, mas ele tem. Ele tem em D1. AVR não. Ele tem aqui em AVF, ele tem aqui em V6. E tem outra coisa aqui também que chamou minha atenção, que é uma coisa que não é tão frequente, mas acontece de vez em quando. Que é isso daqui, é o infra de PR. O segmento PR, que é da onda P, aqui ó, até a onda R, ele fica infrado. Tá vendo que ele tá uma reduzida aqui, ó, 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 ó. Então, um supra de todas as derivações, exceto a VR e V1, com infra de PR, num paciente com uma clínica sugestiva, é pericardite. Eu falei pra ele, olha, mesmo ele sendo um médico, bem mais velho que eu, da idade do meu pai, eu falei, olha, eu tenho 99% de certeza de ser uma pericardite. Ele foi, fez os exames, o hemograma dele tava com uma leucopenia, e o PCR dele muito elevado. O PCR, a proteína ser reativa, ou seja, corroborava com uma infecção. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, e tenham entendido. Obrigado.